Olá, dando continuidade ao nosso curso sobre os conceitos básicos da teoria de Dow, chegou a hora da gente falar sobre o volume de negociações. Charles Dow dizia que o volume acompanha a tendência. Em outras palavras, se o mercado está em tendência de alta, Charles Dow já afirmava isso, que o mercado nunca se move em linha reta, ele se move em oscilações, então oscilações de topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Oscilações de topos e fundos descendentes, tendência de baixa. E nessas movimentações, Charles Dow afirmava que o volume acompanha a tendência, ou seja, no momento em que a tendência está em alta, você tem um movimento de subida, o volume é crescente, o mercado corrige, o volume decresce. O mercado sobe e o volume é crescente, corrige e decresce. Sobe e o volume é crescente, corrige e decresce, e assim por diante. A mesma ideia se aplica na direção oposta, quando temos uma tendência de baixa. Para você entender um pouco melhor, eu vou fazer um desenho aqui, e a gente vai observar como isso pode refletir graficamente. Temos aqui a planilha, então. Vamos desenhar primeiro uma tendência de alta. Fazer aqui o desenho do seu gráfico, bonitinho. E vamos supor que temos ali, então, uma tendência de alta. Marcado por topos e fundos ascendentes. Bom, o que que Down dizia? Vamos dividir, então, essas fases aqui, altas e correções, antes de traçar ali o desenho do volume. Vou usar uma linha amarela, mais fininha. Marcando aqui todos os topos e fundos. Para a gente entender esse negócio legal, né? Então, se essa tendência é de alta, de acordo com o Charles Down, para que essa tendência seja confirmada, o volume precisa acompanhar a tendência. Em outras palavras, precisamos ter no mercado de alta. Deixa eu pegar um... mudar a cor aqui. O volume, ele precisa ser crescente nos momentos de alta e cair nos movimentos de queda ou lateralização, tá? Subir nos movimentos de alta, o volume aumenta. E nos momentos de queda, ele reduz. Aumenta nas altas. E assim por diante, tá? Esse é o princípio do Charles Down, de que o volume deve confirmar a tendência. Então, não basta olhar apenas o desenho, o padrão gráfico, é interessante observar se o volume condiz com essa expectativa. Esse exemplo aqui eu dei, obviamente, é um exemplo para uma tendência de alta, né? Mas o mesmo se aplicaria se, por acaso, vamos apagar aqui essas linhas, se por acaso nós tivéssemos um movimento de queda, né? Caiu, reagiu, reagiu, e caiu. Reagiu e caiu, tá? A gente pode aqui, a gente caminha. Uma tendência de queda seria algo assim, no movimento de queda o volume cai, quando o mercado respira, o volume, aliás, quando o movimento de queda o volume é alto, quando o mercado respira, o volume cai. Começou a entrar no movimento a favor da tendência, tendência que é queda, o mercado volta a subir o volume, quando o respira o volume decai. O mercado cai, o volume sobe, tá? Isso é uma confirmação de que essa tendência de queda está realmente muito bem confirmada pelo volume de negócios. Espero que tenha gostado aí da explicação, e a gente se vê numa próxima aula. Forte abraço! Gostou do vídeo? Espero que sim! Ainda temos muito mais pela frente. Se você estiver dentro do portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir a próxima aula. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. Tudo de graça! Não esquece de dar um like e se inscrever no nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita, e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando este vídeo. Ah, só uma coisa! Para acompanhar a próxima aula, é só clicar neste vídeo aqui.